Um grave acidente de trânsito terminou na morte de uma mulher na tarde desta quinta-feira, 16 de fevereiro, na rodovia PR-182, em Ampere, no Paraná. A vítima ocupava um veículo Chevrolet Cruze, com placas de Santo Antônio do Sudoeste, que colidiu contra um caminhão. Socorristas foram acionados para atendimento à vítima, que ficou presa entre as ferragens do veículo. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher não resistiu e veio a óbito. A vítima, Laudes Maria Luquemeyer. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído e o caminhão tombou às margens da rodovia. O motorista do caminhão não teve ferimentos e a carga ficou espalhada sobre a rodovia após a colisão. O corpo da motorista foi levado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e as causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. Laudes Maria era moradora de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Laudes. Acesse o nosso site www. Barraná.com.br. Acesse o nosso site www.wortussueste.br Transcrição e Legendas Pedro Negri